...da trindade do Brasil, escolhida, participou de maneira muito especial no plano da salvação, dando a todos o seu filho Jesus Cristo. Somos felizes por ter Maria ao nosso lado, mãe amorosa, que sempre esteve presente nos momentos decisivos da vida e visão de seu filho Jesus. Venerar a mãe de Deus é reconhecer as incontáveis bênçãos que partam o sétimo em seu amor. Este santuário é muito amado por seus filhos e devotos. Nós damos a Nossa Senhora do Sagrado Ano, o nosso povo e agradecimento neste canto. Venerar a mãe de Deus é reconhecer as incontáveis bênçãos que partam o sétimo em seus filhos. Venerar a mãe de Deus é reconhecer as incontáveis bênçãos que partam o sétimo em seu amor. Venerar a mãe de Deus é reconhecer as incontáveis bênçãos que partam o sétimo em seu amor. Venerar a mãe de Deus é reconhecer as incontáveis bênçãos que partam o sétimo em seu amor. Venerar a mãe de Deus é reconhecer as incontáveis bênçãos que partam o sétimo em seu amor. Venerar a mãe de Deus é reconhecer as incontáveis bênçãos que partam o sétimo em seu amor. Venerar a mãe de Deus é reconhecer as incontáveis bênçãos que partam o sétimo em seu amor.